É, outra coisa que eu percebo que muitas vezes acontece é a questão do laudo. Então, algumas pessoas usam o do laudo para dizer que não consegue, ao invés de eu falar, eu não consigo trabalhar com essa criança porque a dificuldade dela é uma coisa assim, para mim está muito além do que eu consigo. Então, o que a pessoa fala? Não, ele é laudado, ele tem esse laudo, ele não vai aprender mesmo porque ele tem essa doença, porque ele tem esse problema ou ele não consegue porque ele usa nitalina, então ele vai lá ficar sonolento mesmo, ele dá as apagadas. Então, o pessoal usa muito como desculpa para não incluir, ao invés de incluir porque usar aquilo que ele sabe, que é aquele laudo como informação, para poder dar uma aula melhor, entender melhor o problema da criança e poder atacar naquilo que ele consegue, naquilo que ele tem como ponto forte, eles usam ao contrário. Não, ele não consegue, então deixa para lá. Exatamente. Por isso que eles agora, a nova política de inclusão, já deixou bem claro essa questão de não laudar. Não é para levar em consideração, não é para atender aluno só que tenha laudo. É para a gente atender o aluno deficiente, que você olha, que você vê, que você tem bom senso, sabe que aquela criança precisa de um olhar diferente, que ela precisa de uma aprendizagem mais individualizada, para que garanta seu direito de aprender igual a todos. mas não é para a gente atender o aluno deficiente, mas não é para a gente atender o aluno deficiente, mas não é para a gente atender o aluno deficiente, mas não é para a gente atender o aluno deficiente. Obrigado.